Oi, Ares! 22 de setembro, meu baralho, minha cigana, quer falar contigo. Ai, gente, pedi pra fazer tudo diferente, eu tenho que fazer, não tenho nada. A gente tem que seguir a nossa intuição sempre, né? Meu amor, olha, para mulheres que estão passando por um momento difícil, tá? Fala sobre você, como anda você interiormente, como anda seu eu, você mesma com você mesma. O que quer que seja, meu amor, vai passar, porque se você quiser, vai passar. Só não vai passar se você alimentar esses sentimentos dentro de você. Então parou, sentimento ruim parou. Se for relacionado a um homem que esteja vendo esse vídeo agora, está relacionado a alguém próximo a você, uma mulher próxima a você, tá? Também pode precisar de ajuda, ajude-a, vai passar também, tá? A gente tem que saber entender, identificar quando é pra gente, quando é pro próximo. Cortar laços, desapegar, ir, modificar, replantar, tirar tudo e plantar de novo.